No Dia Mundial do Malbec, celebramos a excelência dos vinhos argentinos. E é claro que não podia faltar a linha Trivento. O Trivento Tinto é o parceiro ideal para as deliciosas carnes argentinas. E para aqueles momentos descontraídos, com amigos, em dias quentes, não há nada como o Trivento Branco, primeiro vinho branco Malbec do mundo, perfeito para harmonizar com sushi e outras iguarias. Gente, e quem disse que não dá para harmonizar Malbec com sushi? Celebre o Dia Mundial do Malbec com os vinhos Trivento. Descubra o sabor da Argentina em cada taça. Trivento, onde a tradição encontra a inovação.